Te liga e deve dar a culpa a ti Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em um teu lugar E quem mandou você brincar? E você tá em um teu lugar Se joga! R1, vindo da caralho Riqueira, se joga! Sai do chão E volta, riqueira, se joga! Na bola, saia dos senhores, Zenita! E você tá aqui, eu sou o quê? Sinto que eu quero uma vez com a minha Se eu abrir as vendas pra te ver É o quê? Eu tô com voz de A.V. Eu gosto até desse doido, mas sabe que o do brilho Seu teu revalor, o chão, se tá perdido em você Eu ligo, te liguei Tô, 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 tô No momento, se eu vou passar Eu te liguei, deve dar a culpa a ti Man! Tchau!